A primeira dúvida é da Ariana, para quem está entrando agora. A primeira dúvida dela era sobre a tinta do marmorizado, que não expande e ficam algumas partes brancas e não se misturam. Como evitar isso? O primeiro ponto que eu separei é que pode ser sua tinta que esteja velha. É bom sempre dar uma olhada na validade da tinta, que pode ser aquela parte da validade. As tintas quando perdem validade, elas perdem algumas propriedades, principalmente a tinta acrílica. Ou então, se você preparou sua tinta, misturou com água e foi marmorizar, já faz o tempo que ela está ali parada, ela é certeza que não vai expandir bem e vai ficar com alguns pedacinhos. Isso é bem comum de estar acontecendo, porque eu acho que quando ela entra em contato com a água e com o tempo, é como se a validade dela se perdesse. Então, ela fica com aquela... como se fosse leite talhado, sabe? Ela fica com os pedacinhos mesmo, às vezes branco, às vezes da cor da tinta. Outro ponto pode ser a quantidade de água que você coloca na sua tinta. Quando você utiliza tinta acrílica na marmorização, você tem que colocar um pouquinho de água para diluir essa tinta acrílica e depois aplicar no gel de marmorização. Se você não colocar uma quantidade certa de água, pode ser que ela não se expanda muito bem, fica uma gota bem forte e ela pode afundar também. Sobre essas partes brancas, pode ser também mistura de tinta, né? Se você não misturar muito bem a sua tinta, ela vai ficar com pequenos pedacinhos de tinta que não foram bem misturadas, principalmente se você usar aquela tintinha de tubo, né? Que a gente costuma utilizar muito aqui, aquelas da Corfix, algumas da Acrylex de tubo, que parece muito aquelas tintas a óleo que os artistas usam no tubinho, né? E outra dúvida também que... ou outra possibilidade é ser o CMC. A gente aqui trabalha com CMC na marmorização e... Que é o melhor que a gente conseguiu de resultado aqui no Brasil, né? É o CMC. E esse gel pode estar muito espesso, então... Se você está usando uma quantidade pouca de água, né? Para a quantidade de CMC, ele vai ficar muito espesso. Eu já vi muita gente marmorizando com gel espesso e não é muito legal. A tinta não expande muito bem. Você não dá muita forma, né? Para o marmorizado. O marmorizado é uma técnica que pega um pouco da forma da água e traz legal. Você está... deixar o CMC mais líquido e... Para depois estar pingando suas tintas. Essa foi a primeira dúvida, né? Da Ariana. Ela me mandou três no total. A segunda dúvida é... O uso do dourado e tintas metálicas na marmorização. Essa é uma dúvida bem complexa porque... A gente costumava usar o dourado nos nossos marmorizados, Mas a gente viu que a maioria dos dourados são feitos com glitter. É um probleminha, assim, que... Eu não gosto muito, particularmente, porque... Suja muito o glitter. Para quem nunca brincou de carnaval, essas coisas... Glitter se espalha muito rápido, muito fácil e... Na marmorização, se você for começar com tinta dourada da Acrilex ou da Cofix, Eles que usam glitter, você vai sujar todos os seus outros papéis e vai ficar glitter por todo canto. O CMC vai ficar sujo de glitter, o papel... Então, eu não gosto muito de estar utilizando os metálicos da Cofix e da Acrilex, Mas tintas metálicas são outras coisas. Existem tintas metálicas que são feitas realmente com um material mais específico. Normalmente, tintas mais caras também, né? Utilizam pigmentos mais... Realmente de ouro, realmente de cobre, realmente de prata. Então, alguns são legais. Eu não excluo também o uso. Você pode estar utilizando a mesma coisa. Você pega a tinta metálica, mistura com a quantidade de água. Que você pode estar utilizando. Essa é a Acrilex ou Cofix, né? Mas tem esse problema. Uma dica é você utilizar essa tinta no final da sua marmorização, né? Em que você já terminou todos os seus papéis. E você pode estar sujando o seu CMC tranquilamente. Então, se for para usar a tinta metálica mais barata da Acrilex ou da Cofix, Utiliza no final da marmorização. Mas saiba, né? Que vai ter essa problematicazinha do glitter. E... Opa! E não fixa o glitter. Tá. O glitter não, porque ele... Quando você lava o seu papel, ele vai fixar junto com a tinta no papel. Alguns glitters vão sair. Então, pode ser que isso também suje o seu papel. Com... né? Espalhe bastante glitter no papel. E é um dos pontos também que eu não gosto muito. Mas, se você lavar bem, vai ficar o dourado, né? Junto com o marmorizado. Mas, ele... Normalmente, essas tintas que vêm... Que vêm de como dourado, como prata, elas realmente sujam muito. E se for em outra base... Tá. Em outra base, que não seja papel, também funciona da mesma forma. O glitter sempre vai sobrepor um pouquinho e vai sujar um pouco do material. E, basicamente, são isso sobre tintas metálicas na marmorização. Eu já fiz alguns testes, como eu falei. E, realmente, acontece essas problemáticas. A terceira dúvida que a Ariana me mandou foi... Como fazer combinações das cores e padrões que deixam o marmorizado bonito. A gente vai aproveitar essa dúvida sua... Pra entrar no nosso bônus especial. Que vai falar um pouco sobre... A gente vai falar tudo, né? Na verdade, sobre... Essa mistura de tintas. E como você combinar certo as cores. Como você fazer suas cores. E, basicamente... Existe técnica pra isso, tá? Pra gente estar fazendo. Eu tenho até... Eu separei aqui alguns cadernos. Que a gente fez, ultimamente. Alguns marmorizados. De... E que você consegue enxergar essa diferença. Sobre esse bônus e sobre a dúvida da Ariana. São técnicas, né? Que a gente utiliza pra estar fazendo cores. Que combinem. E cores melhores também. Porque essas cores que disponibilizam pra gente. Puras, né? No mercado. Se você comprar uma da Corfix. Ela... Ela não vai ser tão boa. A cor... Usar cor pura não é tão boa. Então... Eu tenho alguns... Algumas mostras aqui. Deixa eu... Colocar aqui pra você ver. Esse primeiro marmorizado aqui... Ele... Eu utilizei... A... A tinta pura. Essa aqui é um azul. E... Essa tinta aqui... Você pode ver que o marmorizado sai legal, mas... Depois da nossa técnica, que é... Sobre a dúvida das combinações de cores e palhões que deixam, né? Um marmorizado mais bonito. A gente conseguiu resultados... Assim... Então... As cores ficam melhores. O palhão também, né? Fica mais harmônico. A gente até se surpreendeu bastante, depois que a gente começou a aplicar essa técnica. De que... De que... Você consegue um resultado bem melhor do que... Antigamente a gente usava realmente só a tinta pura. E... Comparando com... Com o resultado de agora, tá bem diferente. Esse aqui é a tinta pura. E... Esses últimos agora são os resultados de... Mais recentes, né? Com a técnica. A gente vai estar explicando mais... É... Sobre... É... Essa técnica no bônus especial, que vai estar disponível pra vocês... Aqui do... Do canal da lista de espera. É... E... Lembrando, né? Que vai estar totalmente grátis também pra vocês... Da lista de espera. E... A gente vai estar disponibilizando também... Com o decorrer do curso. Esse bônus especial. Eu vou estar olhando aqui pra baixo. Porque eu estou olhando alguns pontinhos que eu deixei marcados. Tá? E outra dúvida também... Que você tinha me mandado sobre a expansão das tintas. A gente consegue também resolver com essa técnica desse bônus especial. Então... É muito, muito legal. É... Se vocês... Realmente... Vocês adquirirem esse curso. A gente vai estar entregando um conteúdo muito bom. E... Vamos pra quarta dúvida. Tá certo. Tá, a gente... Agora, como a gente vai passar pra outra dúvida... Ah... Eu queria perguntar pra Ariane se a gente tirou todas as dúvidas. Se deu tudo certo. Sobre as suas perguntas. Tudo ok. Ótimo. Tá. A quarta... A outra pessoa que mandou dúvida foi a Mariana. E... Ela me mandou uma dúvida só. Que era... Ela queria... Gostaria de saber... Se a base usada... É... De água com gomaguar. É... A gente não vai utilizar gomaguar nesse curso. É... Porque... Não é um material indicado... Assim... Pra... Marmorização que a gente tá aplicando. O CMC foi o melhor material que a gente conseguiu aplicar. Mesmo e conseguiu bons resultados na marmorização aqui no Brasil. Porque... Pra quem... É... Que não sabe... A marmorização originalmente é usada com carraginina. Mas a carraginina é impossível de conseguir aqui no Brasil. Porque... É um produto muito exclusivo... De fora... E... Muito difícil de se conseguir. E aqui pra gente fica inviável tá conseguindo esse material. Então... O CMC é uma ótima alternativa. E que dá bons resultados na marmorização. E que a gente vai tá explicando... É... Com essa técnica pra vocês. Só um instante vai tá passando o avião aqui. Pronto. A gente passou o avião aqui. Aqui é perto do aeroporto. E aí direto. Tá. Então... Voltando. Gomaguá. A gente não vai falar sobre o Gomaguá. A gente vai falar só realmente sobre o CMC. E... A outra dúvida da Mariana era... Se serão passadas as medidas exatas para as misturas. Tá. A gente vai passar sim. Todas as misturas... É... Exatas. Todas as quantidades. Mistura pra tinta. Mistura pra CMC. Mistura... É... Pro Alome. A gente vai tá colocando todas as nossas quantidades. No curso. E... Também nesse bônus especial. A gente também vai tá falando todas as quantidades exatas. De misturas de tinta. Enfim. Vai ser bem completo. A gente vai tá... É... Disponibilizando todas essas informações, né? No curso. E... A gente vai tá... É o que a gente realmente faz aqui. A gente vai tá explicando. E mostrando pra vocês no curso. É... Então, essa foi a dúvida... As duas dúvidas, né? Que a Mariana enviou pra gente. Espero que a gente tenha respondido. Espero que tenha dado certo aí. A gente tenha tirado, né? Essas dúvidas suas. E... Agora a gente vai entrar nas dúvidas de outra pessoa. Que foi a Marlene. E... Ela mandou dúvidas específicas sobre o curso. E... A primeira dúvida dela era se as aulas são gravadas. E se ela pode assistir... Pelo celular. É... Sim. As aulas vão ser gravadas. O curso não vai ser um curso online. É um curso... Bem extenso. Eu acho. Vai ser bem... É... Bem completo, né? Então... É... Todas as aulas vão ser gravadas. E disponibilizadas na plataforma. Essa plataforma você pode assistir. Tanto em computador. Em celular. E... Tem um... Um plus, né? No celular. Você também pode assistir offline. Se você tiver o aplicativo. Então é bem legal. E... Também bem... Bem inclusive, né? Todo... Aí você consegue assistir de qualquer lugar. De qualquer... De qualquer... Local. Até sem internet. Se você já tiver o aplicativo deles. Até é muito bom. É... É bem legal. Também vou estar mostrando... Aqui nessa... Essa primeira parte, né? Nesse gostinho de... Da primeira parte da mentoria pra vocês. É... Eu vou mostrar um pouquinho da plataforma também. Como é que funciona. Também vou falar mais do curso. Mais pro finalzinho. Então... É isso. É... Marlene também... Mandou outra dúvida. É... Se... As aulas forem gravadas. Quanto tempo... Vai ter de acesso. Né? Quanto tempo você vai poder acessar esse curso. É... Você vai poder acessar o curso durante dois anos. É... Essa primeira turma vai ter... Uma condição especial, né? Desses dois anos. Porque a gente vai estar... Soltando o curso... Com as datas já... Que já estão marcadas lá na plataforma. Vai ser... Periodicamente. Já tem dois módulos lá. Soltos. É... Já liberados, né? E a gente vai estar liberando o terceiro módulo agora. Nesse... Nesse... Nesse próximo mês. Então... Vai ser um... Um lançamento... Periódico. Com... Com tempo. E a gente vai deixar esses dois anos pra ter o espaço de... De aprender. E de você acessar todo o curso. A gente também vai estar disponibilizando a atualização do curso durante esses dois anos. Porque a gente também vê que se você tiver uma prioridade de... Ah, eu tive alguma dificuldade nesse quesito aqui. A gente pode também estar mudando e atualizando o curso. Então você também tem o direito de atualização do curso, né? Desses dois anos. De graça. E também a gente vai ser um curso bem legal. Porque você pode estar comentando, né? Nas aulas. E também guiando a gente pra um resultado que seja mais aplicado pra você. Porque o curso vai ser... Tá sendo construído, né? A gente já tem todos os... Os temas. Mas as aulas a gente tá construindo. Então você pode também opinar sobre as aulas. A gente pode fazer umas aulas bem específicas. E vai ser bem legal. Eu acho que se você tiver uma aula específica sobre sua dúvida. Ou sobre o seu problemático, né? É uma coisa muito boa. E Marlene também mandou mais dúvidas sobre o curso. E ela perguntou se o curso é pra pessoas iniciantes. O curso é pra todo mundo. A gente fez um curso que vai ensinar a marmorização do zero. Até umas técnicas mais avançadas. Então se você tá começando agora, não tem problema nenhum. Tá participando do curso. E se você estiver no meio da sua trajetória. Ou então já faz uma marmorizada. Também não tem problema nenhum. A gente também tá ensinando muitas técnicas avançadas. E o que a gente aplica realmente aqui. Então é coisa boa mesmo. Todas as técnicas que a gente vai estar ensinando. Você vai conseguir aplicar se você não tiver feito nenhum marmorizado na vida. Não saber o que é. Tá caindo aqui de paraquedas. E você vai conseguir marmorizar. Vai conseguir bons resultados. E se você já estiver marmorizando. Então você também consegue até melhorar seus resultados. Então ele é feito realmente para quem não tem experiência nenhuma. Deixa eu ver outra dúvida. Também falar um pouco mais do bônus. Relembrar. Eu falei um pouco na dúvida da Ariana. Mas esse bônus tem uma técnica que a gente já considera mais avançada. Que é difícil da gente também ver das pessoas utilizando. E poucas pessoas que sabem disso. Às vezes não utilizam muito. Então é bem legal. Esse bônus especial. E. Agora eu vou falar um pouco dos módulos. As dúvidas foram essas. E eu vou mostrar aqui para vocês. Como que vai funcionar o cronograma do curso. Os módulos. E vou passar aqui na tela. Então aqui está o cronograma do curso. Aqui está o módulo 1. Que já está liberado. Que é a introdução à marmorização. Lá eu começo. Um pouco da história. Falo um pouquinho. Realmente um módulo introdutório. O módulo 2 vai ser sobre ferramentas. Lá eu vou ensinar. Como você vai fazer suas ferramentas em casa. E também vou estar falando de ferramentas que você precisa. E ferramentas que a gente utiliza. Que você vai precisar utilizar no decorrer do curso. Mas basicamente. Dando spoiler aqui. Todas as ferramentas você consegue fazer em casa. Não é um bicho de sete cabeças. Realmente uma marmorização é uma coisa muito boa. Você não precisa estar comprando ferramentas de fora. Você não precisa estar comprando ferramentas aqui mesmo. Então a maioria delas você consegue produzir. O módulo 3 vai ser marmorizando com tinta acrílica. A gente vai ter essa data de liberação. Até dia 19 do 4. Mas essa é uma data estipulada. A gente sempre quer estar liberando bem antes. E também vai estar liberando aula por aula. Então provavelmente essa data do dia 19. Já vai ser a data do módulo todo. Pode ser também que a gente sempre libere antes. A gente vai estar avisando vocês com os comunicados. E nesse módulo eu vou estar explicando tudo sobre marmorização com tinta acrílica. Todas as receitas. Quais técnicas que você utiliza. O que é importante. O que não é importante. Enfim. Tudo, tudo, tudo sobre marmorização com tinta acrílica. No módulo 4 vai ser marmorização com tinta guache. Que é uma opção também. Eu acho muito legal esse módulo. Porque você abre um eque. Para você estar aplicando também. Em aulas. Eu vejo muitos professores utilizando marmorização em aulas de artes. Com crianças ou então jovens. Enfim. É uma coisa bem legal. Porque tinta guache é uma tinta mais tranquila. Não tem tanto problema estar utilizando ela. Então. Nesse mesmo módulo também. Eu vou estar explicando tudo. Sobre tinta guache. Vou explicar como é a técnica. A técnica receita. Enfim. Tudo, tudo. Módulo 5. Possíveis problemáticas. E nessa módulo eu vou aprofundar um pouco. Sobre problemas que podem acontecer com você. Para você se brindar. Para não existir nenhum problema com o seu marmorizado. Problemas que você pode enfrentar em algum tempo. Não é porque. Eu sou de Fortaleza. Eu estava até conversando com a Cariana antes. E que está chovendo bastante. Está fazendo muito frio. E nessa época é bem difícil marmorizar. Se você já marmorizou. Você vai entender que. Secar um papel na chuva é horrível. E com vento. Enfim. É bem chato. E tem um detalhe também. Que o CMC. Ele é um pouco. Digamos. É chatinho. Ele não gosta. Ele muda de acordo com a temperatura. Então se está mais frio ele vai mudar. Se está mais quente ele vai mudar também. Então são possíveis problemáticas. A gente vai estar falando um pouco sobre esse módulo. E vai tirar realmente. Todos esses possíveis. Que podem acontecer. E que você pode estar fazendo para evitar. E o módulo 6. Vai ser uma atividade final. Nessa atividade final. Vai ser. Para você aplicar todo o seu conhecimento do curso. E a gente vai conversar um pouco sobre. Eu posso avaliar essa atividade. Dar dicas. Que você pode estar fazendo. E lá você coloca. O seu resultado. Dos marmorizados. O que você experienciou. E seus problemas. E suas soluções. Enfim. Vai ser um módulo mais. Para você colocar o seu conhecimento. Em prática. E a gente vai dar um feedback. E vai ter o bônus especial. Que vai ser. O bônus que eu falei. Que vai ser mais. Avançado. A gente vai estar. Mostrando a técnica. Que a gente está aplicando agora. Que basicamente. Vai ser introdutório. De estudo de cores. A gente vai falar um pouco. Sobre a origem. Sobre os pigmentos. Um pouco sobre o círculo cromático. Quem não gosta muito do círculo cromático. Não precisa estar decorando um círculo cromático. É só realmente ter ele ali. E entender um pouco sobre o que é. Para você conseguir fazer suas tintas. Você vai entender sua tinta. Quais a composição dela. Para que ela serve. Em quais materiais você consegue aplicar. E como ela funciona também. No marmorizado. Eu vou também falar. Paletas que eu recomendo. As paletas que a gente utiliza aqui. Então vai ter harmonias e contrastes. E como melhorar suas cores. Para quem não estava antes. Eu mostrei aqui um resultado. De marmorizados. Que a gente fazia muito antigamente. E marmorizados que a gente faz agora. E isso são a forma que a gente vai melhorar as cores. Que vai ser essa receita de combinação de tintas. E para você criar suas próprias cores. Que é o que a gente indica. Esses são alguns cadernos que eu fiz. E que tem o marmorizado. Que tem o marmorizado antigo. Da forma antiga. As cores são puras. Aqui eu não mexi na cor. E a qualidade da câmera não vai dar muito para ver. Mas a gente também vai postar lá no canal. Matheus. Olá. Isso aqui que você está mostrando agora. Você já tem naquele seu vídeo. No YouTube. Isso. Você tem muita coisa. Pelo que você comentou agora. Do que eu já vi lá. Inclusive já fiz algumas coisas também. Então. Esse início. Você está pegando. Desde tudo. Como você começou. É isso? Isso. Eu estou mostrando um pouco. Sobre os resultados que eu já tive. Ok. E a coisa que a gente está tendo agora. Legal. Muito bom. Obrigado. Para o comentário. Imagina. Deixa eu voltar aqui. Tá. O bônus especial está bem explicado. Eu deixo mostrar também. Na verdade. Os. Com a técnica. Que a gente está aplicando agora. Que você consegue uma harmonia bem melhor. De cores. E você consegue uma cor mais viva também. A gente viu que. Os feedbacks também das pessoas foram bem legais. Em relação a essas novas cores. Então você vai estar conseguindo fazer. Criar suas próprias cores. Com mais vivas. E que você consegue também. Estar fazendo. Combinações melhores. Do que as combinações que você já tem no mercado. Deixar aqui. Deixar aqui mais para o ladinho. Senão vai cair tudo. E agora eu tenho mais outro papelzinho aqui. Tá. Eu já expliquei sobre o cronogama. Eu vou também mostrar agora um pouco sobre a plataforma do curso. Que ele já está. Aqui o curso. Então está aqui o curso. A plataforma vai ser essa. Aqui você tem os módulos. Que são os sete módulos. Aqui o introdutório. Você clica e vai ter acesso às aulas. Então cada aula dessas já é do módulo 1. Você tem o módulo 2 também. Que tem já. As aulas já cadastradas aqui. E você tem acesso também aos outros módulos. Que vão ficar disponíveis. É bem fácil também. Eu gostei muito da plataforma. É bem legal. Bem simples. Aqui está o cronograma para você baixar. Do curso. Para você estar acompanhando. As datas de lançamento dos. Dos módulos. E das aulas. Então basicamente é isso. É bem simples. Bem fácil de estar acessando. Muito bom. É bem. É. Acessibilidade muito boa. O acesso também. A gente vai disponibilizar por e-mail. Você vai ter sua conta. Você vai entrar. E vai ter acesso ao curso. Eu senti assim. Que o curso é bem sistemático. Eu acho que. Em relação ao que ela falou. Em relação ao YouTube. É que o YouTube. Ele vai colocar. Acho que de uma forma mais. Não tão organizada. Como em relação ao curso. Por exemplo. Eu me deparei com várias dúvidas. Que eu tinha. Em relação às cores. Que a questão assim. Não é só fazer o marmorizado. Mas quando a gente vai fazer o marmorizado. A gente se depara com vários problemas. E ter um apoio em relação a isso. Acho que faz toda a diferença. E também o marmorizado. Ele é uma técnica mais espontânea. Então a gente vai lidar ali. Com tintas que não vão funcionar. Com CMC. Numa consistência. Que não vai funcionar. Então o curso. É esse apoio. Para que a gente consiga. Realmente fazer um marmorizado. De qualidade. Não um marmorizado sem controle. Que um dia dá certo. E no outro dia não dá certo. Então assim. Eu sinto muito no YouTube. Que ele desperta essa curiosidade. Despertou em mim. Eu achei super interessante. Comprei o CMC. Fui tentar. Mas quando eu peguei ali a tinta. E eu fui colocar. Eu vi que é uma outra realidade. Tem tinta que expande. Aí tem tinta que não expande. Aí você fica. Poxa. Por que não expande? Então fica muito aquela questão. Teoria versus prática. Eu acho que tem todo esse apoio. Essa experiência. Para nos auxiliar. Na prática. Que realmente é a parte que é o desafio. Exatamente. Então eu estou bem empolgada com o curso. Que ótimo. Pronto. É isso mesmo que a Helena comentou. No YouTube. É bem. Mas realmente. Não está tão organizado. E como eu falei. A duração desse curso. A gente está estimando de ser. De quatro horas. Pelo menos. Então. É muito conteúdo. Muita coisa. Como a Helena falou. Tem tudo. Todos os detalhes. Que a gente vai dar. Que a gente não consegue. Que é no vídeo. E vai ter muito conhecimento. Nesse curso. E fora quem também está participando. Aqui do canal. Vai estar ganhando. A mentoria. Comigo. Então. Esse é o primeiro momento. Vai ser um gostinho. Da primeiro momento da mentoria. E vai ter também. O segundo momento da mentoria. Em que vocês vão estar. Entrando em contato comigo. A gente vai conversar. Vocês vão tirar dúvidas. Né. Ao vivo. Aqui comigo também. Então. Além de todo o curso. Do Bons Especial. Tem essa parte da mentoria. Que é uma coisa muito boa. A gente realmente. Está disponibilizando isso para vocês. A gente espera também. Que vocês tenham. Esse bom uso. Vai ser muito legal. E essa mentoria. Em si assim. Já é uma coisa. Muito. Muito. Avançada. Porque. Além de você estar. Aplicando os conhecimentos do curso. Você vai estar tirando dúvidas. E vai estar. Recebendo. Um apoio. Também. Da gente. E. Que já passou por muita coisa. Então. Você consegue ter seus resultados. Muito bons. E como. É o que a gente está. Conseguindo. Né. Então. É. Eu vou dar um. Um breve. Momento aqui. Que. Para falar sobre as condições. Né. Que a gente está falando. Dessa mentoria. A gente. Também falou. Dos bônus especiais. E. Desses dois anos. Do curso. Que vai estar disponível. Para vocês acessarem. Isso tudo. Vai estar disponível. Para vocês. E. A gente vai estar. Abrindo. O curso. Né. Para. Para. O acesso ao público. Terça-feira. Então. Todos essas. Essas. Esses bônus. Mentoria. Condições especiais. Vão estar. Disponível. Até terça-feira. Vocês conseguem. É. Tá. Comprar. Né. O curso. Até terça-feira. Com todos esses. Essas. Esses benefícios. Terça-feira. Dia 30 de março. De 2021. Nessa data. A gente vai abrir. Para as mais pessoas. O valor do curso. Tá. R$397. A vista. E. Doze vezes. De 38. E um quebradinho. Dá para ver tudo lá. Na. Na. No. Checkout. Né. Que a gente chama aqui. Na. Na página de vendas. E. Então. É isso. A gente vai disponibilizar. O link. Para vocês. Para acesso ao curso. Né. No Telegram. E eu também vou colocar aqui no chat. Para quem já está aqui. É. A partir de agora. Todas as pessoas que entrem. Já vão contar. Para aquela contagemzinha dos dez primeiros. Para ter acesso a mentoria. Os demais vão ter acesso ao bônus. Especial. Que vai ser. O de melhorar. Os resultados. Né. Com o marmorizado. É. Tá aqui. Eu também vou mostrar um pouquinho. Como é que vai ser. É. Na. Página. Do. De venda do curso. Tá. Aqui você vai ser bem simples. Para você. Quando acessar o link. Você vai colocar. Já a página aqui do Hotmart. A plataforma do Hotmart. Do curso. E você coloca seus dados. É. E-mail. Né. Enfim. Toda a parte de cadastro. Aqui tem explicando o produto. E. Formas de pagamento. E o valor. Então você coloca seus dados. Vai preenchendo. Tem o pagamento. E a finalização. E depois. Assim que você pagar. Né. Tem o. A confirmação por e-mail. Então é bem legal. Você colocar o e-mail. Bem certinho. Ali naquela hora. De fazer o cadastro. E. Que você vai receber. A. A confirmação do curso. Lá. Então. É isso. Quantos módulos são. Tá. Luzinete. São. Seis módulos. Mais o bônus especial. Então. No total. São seis módulos. Né. Do. Do curso. Vocês vão ter direito ao bônus. E mais a mentoria. Então. Fecham sete módulos. Né. Praticamente. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eles tenham tirado as dúvidas de vocês. Esse vídeo vai estar disponível. Né. Essa aula vai estar disponível lá no canal. Pra quem não conseguiu. Entrar. Pra quem tinha dúvidas. E mandou pra gente. Que eu vi que não conseguiu entrar. Então. É. Muito obrigado. Pela atenção de vocês. Por ter participado aqui. Espero que seja legal. Tenha sido legal. Né. Pra vocês. Que tenham tirado as dúvidas. E espero vocês no curso também. Né. Espero que vocês consigam garantir essa oportunidade. E é isso. A gente vai estar junto aí por um tempo. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado Arianna. Muito obrigado Márcia. Carlos. Jacarino. Luzinete. Participarem também aqui do chat. Então é isso. Tá disponível já lá no Telegram. Tá disponível aqui no chat. O link do curso. Algumas dúvidas finalizações. Só uma pergunta. Até terça-feira que é pra se fazer o pagamento. É isso? Isso. Terça. Ok. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Muito obrigada. Prazer. Prazer. Prazer gente. Já te conheço. Tudo de bom. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Obrigado.